Ministro, estudos como o mapa da violência mostra que o índice de homicídios diminuíram no período das campanhas. Existe uma média a ser atingida de diminuição desse índice até o final do ano? Veja, o que você disse é absoluta verdade. Sempre que nós atingimos os nossos picos da campanha de desarmamento, cai o número de homicídios. Isso é uma realidade inexorável. O próprio Instituto Sangari, que desenvolveu esse estudo do mapa da violência, bem mostra essas suas conclusões. Então, portanto, nós não temos a menor dúvida de que, quando a campanha de desarmamento pega, cai de forma bastante acentuada o nível de criminalidade. Se você me perguntar, como eu disse há pouco, qual a meta, o que eu gostaria de ter, eu gostaria de chegar a um sucesso absoluto nessa campanha de desarmamento. Com uma redução brutal de armas em circulação, com a entrega voluntária dessas armas pela população e o Ministério da Justiça deslocando verbos orçamentárias que tem para atividades, para esse tipo de finalidade. Porque, veja, quando a pessoa entrega voluntariamente a arma, nós temos a condição de atingir um universo de arrecadação de armas muito superior do que pode atingir a ação comum da polícia. Veja só, nós tivemos, nesses meses, nesses poucos meses, nesse ano de campanha do desarmamento, 25 mil armas arrecadadas. E se você imagina o nível de operações policiais que nós teríamos que ter para arrecadar 25 mil armas, o custo para o Estado que nós teríamos para arrecadar essas 25 mil armas. Seria quase que impossível que, nesse curto espaço de tempo, com as forças federais, nós pudéssemos fazer isso. E nós conseguimos fazer isso com a colaboração da população, com a discussão do problema do armamento, com a discussão colocada pela população de que ter armas não auxilia nada na defesa de quem quer que seja. Então, a nossa meta é arrecadar o maior número de armas possível. Nós estamos nos esforçando para isso. Lançamos a segunda etapa da campanha do desarmamento com um novo visual, com uma nova mensagem, com novos filmes publicitários. E eu espero que esse apelo cresça e cresça muito. Temos tido uma grande colaboração das redes de televisão, de quase todas as redes de televisão, que têm divulgado, muitas vezes, gratuitamente, as nossas mensagens. E, portanto, o envolvimento da população é muito importante. O envolvimento da sociedade civil tem sido muito importante. E aqui, o Ministério da Justiça faz um agradecimento público à rede Desarma, que envolve muitas entidades da sociedade civil e que tem ajudado bastante a nossas ações, como o Vivo Rio, como o Sol da Paz. Nós temos muita ajuda da sociedade civil e é muito importante que, nessa arrancada final, nesses últimos meses do ano, nós possamos chegar a um elevado nível de arrecadação de armas para o sucesso da campanha do desarmamento e para a queda do nível de homicídios.